Um ladrão atirou contra a janela de um carro blindado em uma tentativa de assalto no bairro da Madalena, no Recife. O assaltante se passou por flanelinha. Deu tiro pra matar a mulher! E ele próprio acabou sendo atingido pelos estilhaços. Reportagem completa, mostra aí. A ação foi registrada pela câmera de segurança deste prédio. O assaltante está de boné e camisa vermelha. Aparentemente, segura um pano na mão direita. De repente, ele vira pra janela do carro, saca uma arma e começa a ameaçar. O ladrão ainda atira no vidro, mas a vítima consegue sair sem se ferir. Neste vídeo de celular, é possível ver a marca do disparo. O carro é blindado, por isso o tiro não atingiu a motorista. Acabou de chegar o carro do cliente aqui na loja. Sabe onde foi? Na José e Gino, na Madalena. Um flanelinha. Chegou na cliente e pediu pra abrir o vidro. Há sorte, né? Pra quem pode, que tem o carro blindado. Por dentro. Por fora. Nosso bairro, como é que tá? O fato aconteceu por volta das três e meia da tarde de ontem, exatamente neste trecho da rua José e Gino, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. A vítima foi uma mulher que estava sozinha no carro. O ladrão estava com um pano enrolado na mão, fingindo ser flanelinha. A ação foi muito rápida. Como ela não reagiu ou não atendeu aos pedidos dele, ele atirou para matar. Assim que a mulher saiu daqui, o rapaz conseguiu caminhar com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Só cerca de 20 metros depois, ele conseguiu correr para fugir. Quem mora ou trabalha por aqui, diz que os assaltos são constantes e todo mundo vive com medo. A gente chega e muitas vezes a gente acontece de surpresa ser surpreendido, né? Por um meliante, por uma pessoa que vem no escuro, às vezes fica na espreita, aguardando o melhor momento para fazer o assalto. Minha esposa já foi vítima disso e outras pessoas também que eu conheço já tiveram o mesmo fato de ser assaltado aqui. O pessoal anda com muita insegurança, realmente é constante essa insegurança. Porque ali naquela rua de lá ainda tem segurança na rua, né? Ficam os vigilantes, mas aqui não vejo ninguém. No dia 30 de dezembro, outro assalto foi registrado exatamente no mesmo local. Repare, o assaltante está numa moto e passa uma, duas, até que na terceira vez ele aborda a vítima, um homem que retira objetos num carro. O ladrão aponta a arma sem descer da moto. A vítima entrega os pertences e o criminoso vai embora. Insegurança e amedronta a todos. Tem assalto direto aqui, sempre tem relato de morador, a gente vê sempre nas câmeras também, na televisão, do prédio. O pessoal rouba carro, assalta o supermercado, assalta o pessoal que está andando pela rua. Eu não ando por aqui, morro de medo. A Polícia Militar de Pernambuco informou que o policiamento da Madalena é realizado com patrulhas do bairro e que durante o próximo feriado será realizado um plano de segurança emergencial com reforço de viaturas na área.